Tudo bom, pessoal? Notícia super quente, saiu ontem à noite, quis trazer aqui pra vocês, gravar e esclarecer uma série de dúvidas que muitas pessoas tiveram. Muita gente vem me perguntando como vai ser essa entrada a partir do dia 8 de novembro nos Estados Unidos, querendo saber quais são as regras, quem pode ser vacinado, quem não pode ser vacinado, quais são as vacinas aceitas. Vou deixar aqui no link da descrição o link oficial da Embaixada dos Estados Unidos, onde eles regulamentam isso, mas eu fiz aqui algumas anotações que ficam fáceis pra gente entender e vocês entenderem também. Vamos lá, primeira regra, devem apresentar vacinação completa. O que é a vacinação completa? Duas doses da vacina, no mínimo, tá? Duas doses da vacina, mais os 15 dias mais um. Na verdade, são 16 dias contados da data da última vacina. Então, esta pessoa é considerada completamente vacinada. Duas doses mais 16 dias. São 15 dias da vacina, você pode embarcar no dia seguinte à última dose da vacina. Vocês vão ver que existem outros requisitos também pra isso. Essa é a primeira. Segundo requisito. Serão aceitas as vacinas aprovadas pelo CDC, incluindo a Coronavac. Muita gente me perguntou isso, se é possível, se não é possível, se seria possível fazer, quais eram as vacinas. Vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, mas sim, a Coronavac está aprovada. Mix de vacinas também estão aprovados. Se você tomou uma de uma marca e outra de outra marca, também está aprovado, desde que você tenha isso no seu comprovante de vacinação. E as vacinas emergenciais também serão aprovadas. Foram vacinas que foram colocadas de forma emergencial. Em alguns países foram feitas essas vacinas de forma emergencial, também estão aprovadas. Terceiro. Todos os viajantes imunizados devem apresentar teste negativo com 72 horas antes do embarque. Isso é importante vocês entenderem. Mesmo que vacinados, as pessoas terão que apresentar o teste negativo com 72 horas antes do embarque. Muita gente me perguntou se era 72 horas antes de chegar nos Estados Unidos. Ou seja, teria os 8, 9 horas de voo, aí às vezes mais, até dependendo do ponto de essa pessoa fosse, se englobaria nisso. Não, é da data do momento do embarque. Então vamos dizer que você vai embarcar às 11 horas da noite de uma sexta-feira, você tem que fazer o exame 72 horas antes da data e do horário do embarque. Quarta questão aqui, que também é muito importante vocês entenderem. Os viajantes não vacinados, não vacinados, somente serão aceitos os cidadãos americanos e os residentes permanentes. O fato da pessoa ter o combo card é considerado residente permanente? Não é considerado residente permanente, essa pessoa não vai poder entrar de acordo com essa regra aqui. Pode ser que eles abram alguma exceção lá na frente? Pode ser que abram, mas agora não é. Se vocês lerem a regra, vocês vão entender que somente os viajantes, que são cidadãos americanos ou residentes permanentes, serão permitidos entrar dentro dos Estados Unidos sem as duas doses completas da vacina. Porém, eles deverão também apresentar o teste negativo com 72 horas de validade. Mesmo os cidadãos e os residentes permanentes. Os demais, sem a vacinação completa, não serão aceitos de acordo com essa regulamentação publicada. Crianças menores de 17 anos, adolescentes menores de 17 anos, não precisam ter as duas doses da vacina, mas eles precisam sim ter o teste negativo com 72 horas. Ou seja, menores de 17 anos podem viajar para os Estados Unidos, mesmo que não tenham tomado as duas doses da vacina, porém, todos devem fazer o exame para teste negativo do Covid e apresentarem isso na hora do embarque e também para a imigração dos Estados Unidos. É importante vocês saberem isso. Eu acredito que esse vídeo seja muito relevante, então, por favor, compartilhem com seus amigos, compartilhem nos seus grupos, mostrem para as pessoas quais são as regras de entrada. A gente tem visto aí algum... eu ouvi alguns umzumzum dizendo que não, se pode cidadão e pode residente, as pessoas que também forem viajar e não tiverem as duas doses da vacina vão poder entrar mediante a apresentação do teste. Não vão poder de acordo com essa regulamentação que está aqui na descrição deste vídeo, então, por favor, compartilhem com seus amigos. Grande abraço, fiquem com Deus, ótima semana a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto